Música Gostaria de dar um bom dia a todos e a todas, dando abertura a nossa audiência pública, que trata sobre o projeto da Lei Complementar 8969, que visa alterar o nosso regime jurídico único de servidores, que é a Lei nº 3.326, incluindo o inciso 20 ao artigo 163. Gostaria de agradecer a presença do colega participante da Comissão Especial, vereadora Adhemar Poço Bom, o presidente da OAB Subseção Santa Maria, o presidente Pérez Lamartini Palma da Costa, o nosso secretário que chegou agora do município, representando o executivo, Marcos Mascarenhas, também advogado, representando o sindicato dos municipais, Renato Costa, evidentemente o projeto mexe no regime jurídico, nada mais importante do que convidar também os servidores aqui representados pelo Renato, demais advogados aqui, Giovanni Favarin, nosso colega, sejam bem-vindos todos, então. Eu vou ler, então, por uma questão de praxe, o edital que foi publicado no dia 14 de novembro, convocando todo mundo para essa audiência pública, que nada mais é do que um ato regimental, após nós pretendermos alterar uma lei complementar, o nosso regimento exige, então, a realização de uma audiência pública. Então, nós estamos cumprindo estritamente o que está no nosso regimento. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Especial para Tratar do Projeto de Lei Complementar 89.69.2019, convida para a audiência pública, no plenarim da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, o qual insere o inciso 20 ao artigo 163 da Lei Municipal 3.326, de 4 de junho de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e das outras providências, que será realizada em 20 de novembro, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Vereador Maria Aparecida Brizola, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Então, conforme eu disse, esse projeto 89.69, ele tem por objetivo inserir o inciso 20 ao artigo 163, que é o regime jurídico, que trata sobre os deveres dos servidores públicos municipais. E o inciso 20 diz o seguinte, que seria uma violação, seria um direito a respeitar as prerrogativas e direitos dos advogados no exercício da sua função. Então, é proibido ao servidor violar as prerrogativas e direitos dos advogados no exercício da sua função. E o artigo 2º, essa lei complementar entre vigor na data de sua publicação. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra ao colega vereador Adhemar Poço Bom, para que faça suas considerações. Bom dia a todos, senhoras e senhoras. Minha saudação ao vereador Juba, presidente desta comissão. Minha saudação ao meu amigo Neco. Péricles é mais formal, não é? Neco. Saudar a todos os presentes aqui, o Renato, nosso grande parceiro também, o Silvio, o Giovanni, o Marquinho, tem mais membros aqui. Como o vereador Juba já explicou, é de praxe, o nosso regime diz que temos que fazer essa audiência pública. Ficamos meio entristecidos, viu, Neco, da importância que é esse projeto para a classe dos advogados, para a OB, e nós ter tão pouca gente aqui. Mas eu costumo dizer que quando o tema é importante e tem pouca gente, tem a qualidade. Temos aqui a qualidade dos que aqui vieram e a gente também tem que respeitar aqueles que têm outros a fazer, eles que não puderam estar aqui. Mas estamos aí, vamos debater, vamos, o vereador Juba depois vai dizer o prazo que temos as emendas aí. Estamos aí para nos ajudar. tive o privilégio de receber de colegas advogados dos senhores a iniciativa para fazer esse projeto, depois o vereador Juba encaminhou como projeto de sugestão, mas o importante é que estamos aí, vamos aprovar quanto antes esse projeto que vai beneficiar toda a classe dos advogados. Estamos inteiramente à disposição. Se me permite, presidente Juba, convidar os amigos para chegar mais para frente, já que a TV Câmara está filmando e nós estamos em tão pouca gente que nós agrupamos mais para frente, até para aparecer mais gente na filmagem. Tá, pessoal? Uma boa audiência pública a todos e estamos à disposição. Obrigado, vereador. Importante salientar a presença do nosso amigo e procurador da casa também, Leonardo Kurtz, que também desempenha um trabalho relevante lá na nossa subseção. Importante lembrar, como o vereador Edmar falou, que lá nos meados de agosto nós fomos provocados por algum grupo de advogados que, verificando essa demanda que começou a surgir em todo o país, no sentido de fomentar, de debater a questão das prerrogativas dos advogados, Então, essa questão de penalizar o desrespeito às prerrogativas é uma forma de nós estarmos debatendo, de estarmos sempre salientando. Nós, como advogados, somos uns pilares da democracia, temos esse status de... Eu tenho uma oportunidade ímpar desempenhando o cargo de vereador, que eu represento a sociedade hoje aqui dentro, uma parcial sociedade, no sentido dos anseios referentes aos serviços públicos, a questão da fiscalização, para ver se o executivo está de forma eficiente, está respeitando o dinheiro público, e tem a prerrogativa também de defender o cidadão em juízo. Então, tenho com muito orgulho essa dupla tarefa aí, e procuro fazer com maior zelo e ética. E aproveito, então, já passando a palavra ao nosso presidente da subseção. Muito obrigado, presidente. Eu quero, na pessoa de sua excelência, cumprimentar os vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria, o Poder Legislativo, em quem, como tenho dito e reafirmado, regime de franqueza, a ordem dos advogados entende peça fundamental na materialização do regime democrático. O regime democrático passa, se não primordialmente, mas, massivamente, pelos trabalhos dos parlamentos brasileiros. Então, na pessoa de sua excelência, quero cumprimentar a todos os seus pares. Quero, de forma muito especial, cumprimentar o vereador Admar Pozzobon, também, um parceiro de primeira hora desta demanda da OAB de Santa Maria, desta provocação, e cunho esse termo, porque tenho certeza que aqui vai ser recebido com a melhor das suas conotações. mas essa nossa instação, esse nosso pleito, por regulamentação daquilo que é uma tendência nacional. E, claro, como muito tem ocorrido aqui, para o orgulho nosso, em regime pioneiro no Estado do Rio Grande do Sul, primeiro município, primeira subsessão a tomar essa iniciativa de ir aos poderes constituídos para fazer materializado aquilo que entende regular e necessário ao exercício desse ofício que todos nós, advogados e advogados, sabemos. Não é menos, nem é mais do que qualquer outra profissão, mas é diferente. É a única profissão regulamentada no país com status constitucional. É a única profissão em que o problema alheio, além de ser objeto de remuneração, é objeto de solidariedade, é objeto de solicitude, que são grandezas infinitamente diferentes, mas principalmente de angústias. E é uma profissão cobrada em demasia por tudo aquilo que imaginam que possa fazer o advogado e aquilo que efetivamente o advogado possa fazer. Mas o que é pior, é cobrada, inclusive, por aquilo que poderia fazer, se as prerrogativas, e eu logo chego neste ponto, que não são privilégios de uma casta, de uma categoria ou de uma classe, fossem respeitadas. E é por isso, vereador Admar, vereador Juba, que ao cumprimentá-los e publicamente aqui, neste ato publicizado e publicado, agradecer não apenas a sensibilidade, mas o esforço para que o assunto viesse à pauta. Quero cumprimentar por óbvio sua senhoria, o Renato, o senhor representante do sindicato e dos municipais, dizer que é muito bom termos mais uma vez isto que eu chamo de embate leal antes do que combate a fulanizado ou a ideias ou a iniciativas, mas que tragam à baila isto que nós estamos vendo que está faltando tanto na nossa sociedade, que é logo o ambiente, a oportunidade e, principalmente, a disposição para trabalharmos a ideia através da dialética. Tenho dito, pelos foros onde tenho andado, nos lugares onde tenho falado, a convite ou mesmo, às vezes, por obrigação, que a palavra representa o triunfo da inteligência humana subjugando a força bruta primitiva. É o que nos diferencia dos demais animais. É o que materializa a nossa racionalidade produzida intracrânio. e é, afinal de contas, aquilo que devemos usar para construir as pontes que entendamos sejam necessárias, mais do que para verborragia ou até mesmo a ofensa gratuita que tanto temos visto e que, inclusive, temos percebido o poder e a nocividade dos fundamentos sociais. Quero cumprimentar as advogadas, cumprimentar os advogados, meus estimados colegas que aqui estão, e peço a vênia de suas senhorias para fazê-lo na pessoa de sua excelência, o procurador da casa. O procurador do poder legislativo aqui, por sua vez, demonstra também o quanto é relevante a presença de uma advogada de um advogado. A prudência administrativa, pública ou privada, a cautela, o zelo não podem ser, não podem descurar da presença de um advogado. Mas, senhor procurador, daquele comprometido, não com a objetividade legal ou com as posturas números clausos inscritas nas regras que por aí pululam, mas pelo seu entendimento científico e coronário até mesmo para dizer um não ao gestor. e dizer um não à luz do diálogo, eu repito, desculpe, e à luz da técnica e da ciência, com a responsabilidade de quem, se não decide, sabe que é um dos pilares da decisão, um dos fundamentos das medidas que no ambiente público, por óbvio, afetam toda a população. quero cumprimentar a imprensa, outro pilar da democracia, sempre ao lado da ordem, que durante esses 89 anos esteve pareando, ombriando as peleias, esta, sim, os combates pela efetivação da democracia neste país, que trazem transparência e, principalmente, o conhecimento para tantos quantos e todos aqueles que não podem privar desses momentos de debate. Quero cumprimentar os que nos escutam, os que nos ouvem, os que nos irão ler eventualmente. Senhoras e senhores, por que a Ordem dos Advogados do Brasil, esta entidade, que pela sua constituição e sua concepção, qualificação jurídica pelo STF, já foi confundida com um sindicato, com um órgão, com um conselho de classe, com autarquia, certa feita, quiseram nos dizer, vereador Juba, que a Ordem seria uma autarquia, portanto, órgão governamental vinculado, ora, ao Ministério da Justiça, ora, ao Ministério da Educação. Portanto, essa desvinculação, este permear em todos os ambientes públicos e privados, pelo status constitucional que é dado a esta profissão, em regime exclusivo, eu repito, por que se suas excelências e suas senhorias consultarem a carta maior, verão que todas as profissões são tratadas, eu qualificaria como na terceira pessoa. Cabe ao Poder Judiciário, cabe aos parlamentos, é função do Ministério Público, às polícias, às defensorias públicas, aos vereadores, os deputados, o que já não entra na categoria de profissão, mas só uma, ela vem e aponta com um teor de homenagem e reverência proporcional à responsabilidade que confere a cada um. a exemplo, procurador Leonardo, doutor Marco Antônio, do que diz o artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. E, pasmem, se a Constituição Federal trata principalmente da relação da cidadã e do cidadão com o Estado através de instituições, nem mesmo nas seis vezes em que ela se refere à pessoa, ao agente, ao indivíduo que é advogado, ela descura deste teor. porque, convenhamos, cada advogada e cada advogado deste país é uma instituição, independente de prédio, independente de plano de carreira. Eis ali a profissão que, repito, tem status constitucional em regime de exclusividade porque fala por outrem, porque necessita ter instrumentos que materializem e que, principalmente, oportunizem a emergência dos princípios constitucionais de grandeza tal qual a ampla defesa e o contraditório. Meus amigos, minhas amigas, senhores vereadores, doutores, advogados e advogadas, defender prerrogativas da advocacia não significa elevar privilégios ou subjugar qualquer outra categoria. Significa dizer que todos no ambiente mais visitado por cada homem e cada mulher deste país, que é o ambiente da cidadania, na condição primeira de cada homem e cada mulher deste país, que é a condição de brasileira de brasileiro mais do que de vereador, mais do que de pai, mais do que de mãe, mais do que advogada, mais do que servidor público, porque todos podemos ser isso respectivamente em tempo limitado. Mas brasileiras e brasileiros somos a todos os momentos. Podemos ser gremistas uma hora, colorados em outra, podemos ser deste partido, podemos ser daquele outro. brasileiras, brasileiros seremos sempre. Como não prerrogar instrumentos, defendê-los e sancionar aqueles poucos que eventualmente venham a inobservá-los se estamos tratando dos defensores do Brasil, dos defensores de cada um de nós, daqueles em que horas extremas, difíceis, são os instados e os clamados a trabalharem em nosso lugar. Inclusive, enfrentar autoritarismos, sim, ainda presentes, abusos, sim, ainda constatáveis, e o que é pior, até então, sem uma regulamentação, subjugando as prerrogativas ao arbítrio da sensação da impunidade que, convenhamos, é o mal da nação. prerrogativas, meus amigos, poder falar, ter acesso a documentos, dirigir-se a quem quer que seja, seja qual seja o grau de autoridade ou de hierarquia em qualquer ambiente público, e como diz o artigo 133 da Constituição Federal, administrando não o judiciário, a este nós fiscalizamos e auxiliamos quando entendemos pertinente, a justiça, a demonstração da verdade, mais, diz o artigo 133, é no exercício da profissão, porque não é este bóton, não é a nossa carteira, mas é estar advogando, não é impor a condição de advogado a qualquer outra autoridade, como não a outro cidadão de ordem ou natureza, mas para o exercício livre, altivo, responsável, civilizado, principalmente educado da profissão. mais, vem e diz o artigo 133, que não é irresponsável, pelo contrário, por tão responsável que é pela nação, por tão cara que lhe é a cidadania, portanto, que ele tem que proteger, ele já elege uma classe para fazê-lo, a advogada, o advogado, e ainda assim, vem e lhe diz, no exercício da profissão e nos limites da lei. não se trata de salvo conduto, portanto, porque é a própria Constituição quem está dizendo objetivamente que esta atuação é inviolável nos limites da lei, mas regulamentar o que agora há pouco o Congresso Nacional fez, criminalizando, tipificando e atribuindo pena de três meses a um ano mais multa a quem violar as prorrogativas da advocacia. E nós aqui estamos fazendo o que, então, se estamos diante da lei federal? Ora, é importante que se diga, somos os pioneiros no Estado do Rio Grande do Sul a tomar esta iniciativa, congratulações ao Poder Executivo Municipal, a quem pessoalmente já agradeci, mas peço a fineza ao senhor secretário que, tendo a oportunidade, lembrando, leve o abraço da advocacia, sua excelência, prefeito Jorge Pozzobon, congratulações aos primeiros perceptores das nossas invocações, que foram os vereadores Admaro, o vereador Juliano, e que, a bem do procedimento, entenderam que deveria ser um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Congratulações à sua excelência e ao seu procurador, que assim também entendeu e esteve desde as primeiras horas na gestão e na concepção do que hoje aqui debatemos, a dizer que, mesmo antes do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria da Boca do Monte, pela sua subsessão da OAB, fez emergir esse debate. E porque podemos trazer, sim, estimado Renato, a realidade daqueles pouquíssimos que a categoria tem, tal qual a minha tem, que desrespeitam a lei, que não entendem o papel da cidadania na concepção não apenas dos postos que ocupam, mas da sua manutenção, e mais do que isso, que é direito de cada cidadão e de cada cidadã ser ouvida pelo poder estatal com técnica, com modo, com forma, e que isto é feito por esta profissão. que é direito do cidadão se munir desta interposta pessoa, deste seu concidadão que se preparou exatamente para tornar menos desproporcional esta relação ente estatal todo poderoso, com o hipo suficiente e, por muitas das vezes, o vitimado cidadão. porque tenho certeza, tenho certeza, o municipário já experimentou como funcionário público federal ou estadual a condição não rara, tampouco perene no âmbito público, de estar do outro lado do balcão. de sofrer no lombo, afinal de contas, o inacesso, o desconhecimento e, por muitas das vezes, há até mesmo a dolosa iniciativa que sequer é escutada por quem, na verdade, deveria estender todas as homenagens ao que, no meu pensamento, seja equivocadamente cunhado, mas é o termo técnico, tal do contribuinte. Ora, neste momento, de quem se socorre, sujeito? O que faz este indivíduo? Fosse o pai, a mãe, a esposa, o filho de um de vossas excelências ou de vossas senhorias? Diria o quê? Corra para o dentista, meu filho? Vá ao médico? Vá na farmácia? Vossas senhorias mesmo? Se socorrem de quem? É importante, portanto, eu diria mais, é imprescindível que os que violam prerrogativas, que eu repito, não são privilégios para adornar uma categoria, para torná-la mais forte. São prerrogativas para não enfraquecer a cidadania. Que denigrem a imagem das categorias. E nós estamos aqui num debate franco. E eles existem, eles estão por aí. E com estas condutas, inclusive, tornam a vida cidadã. Quando não impossível, mais difícil, precisam ter a noção, o conhecimento, mas, principalmente, a ciência da obrigação, do respeito que devem ter por aquele que chega em representação da população. Daquele que também exerce mandato, porque se o mandato ao homem e mulher da vida pública, política, é dado através da ungição das urnas, o mandato dado ao advogado é materializado no instrumento de procuração. Portanto, meus amigos, mais uma vez agradecendo e esperando ter elucidado a intenção institucional com esta provocação, repito, com esta instação, também nos colocando à disposição para a dirimissão ou mitigação de qualquer dúvida, de qualquer observação, de qualquer sugestão que seja entendida pertinente, no que ficamos muito felizes, porque a possibilidade, repito, é demonstração, efetivação, materialização, transformação impalpável de democracia, e democracia é a bandeira da nossa instituição. Por ora era isso. Muito obrigado. Certamente conseguimos. instituir tudo aquilo que nós gostaríamos de falar. É difícil falar posterior à fala do nosso presidente, uma fala robusta, muito bem colocada as palavras, um discurso realmente muito bonito. Aproveito, então, agora para escutar, já que é uma audiência pública, os nossos convidados, secretário Marco. Agradecendo também a presença do nosso diretor legislativo da casa, Glauber, que também é advogado, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia à mesa dessa casa legislativa, que na figura do nosso vereador Juba, hoje representando essa comissão, juntamente com o vereador Admar Pozzobon, estão tratando desse projeto de lei, projeto de alteração do regime jurídico dos servidores públicos municipais, projeto de extrema importância. Saudar também o Pericles Lamartini, nosso presidente da subsessão da OAB Local e Santa Maria. Também todos os presentes aqui, o Renato, presidente dos sindicatos municipais da cidade de Santa Maria. Como já bem falado aqui, já bem explanado, na verdade, por todos, esse projeto de lei é um projeto de extrema importância. Ele é importante não só pelo viés das necessidades de serem respeitadas as prerrogativas dos advogados, o qual, como muito bem falado na explanação pelo presidente, e aí me permita falar, Neko, mas, enfim, deixar um pouco de lado as formalidades, mas é, como muito bem falado e muito bem explanado aqui hoje, ele traz a necessidade de haver o respeito às prerrogativas dos advogados. Não só pela figura em si dos advogados, mas em si pelo papel que eles representam na observância dos direitos da sociedade, do cidadão, do contribuinte e daquelas pessoas que, eventualmente, precisam se socorrer de alguém para verem os seus direitos serem minimamente respeitados. Por quem quer que seja. Hoje nós estamos falando da necessidade do respeito pela administração pública, mas, obviamente, que as violações elas acontecem nos mais diversos níveis. Então é necessário que seja, que haja esse respeito para que o cidadão possa ter o seu direito respeitado. Esse projeto de lei, na verdade, ele é um projeto de lei pioneiro, construído através da OBE, através desse parlamento, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal e ele busca inserir o inciso 20 ao artigo 163 da lei 3326 de 91, que é o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Esta lei é uma lei de 91. Então, ela é uma lei que demanda uma série de atualizações no seu regramento, tendo em vista que a administração pública vem evoluindo, a sociedade vem evoluindo, se tem uma necessidade de se buscar sempre uma atualização e uma melhoria da legislação nesse sentido. Pois bem, ele tem esse objetivo de considerar, na verdade, como ilícito funcional a violação do servidor público municipal às prerrogativas advogadas, que elas estão previstas no artigo 6º e 7º da lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OBE. Nós entendemos aqui não só a importância de serem respeitadas as prerrogativas por parte da administração pública pela observância da lei, como bem falado aqui, em princípio, pelo artigo 133 da Constituição Federal, mas também pela lei federal, mas também pela necessidade de se tornar a administração pública mais transparente. Foi muito bem falado aqui da necessidade de serem observados e qualificada, na verdade, no seu dia a dia, a cidadania e também a transparência. Então, é importante que cada vez mais a administração pública traga instrumentos para tornar a administração pública mais transparente e mais acessível aos cidadãos. E mais acessível também àqueles profissionais que eventualmente demandam situações no dia a dia também perante a administração pública. esse projeto de lei ele visa justamente qualificar a legislação e também trazer aspectos importantes a todos como a ampla defesa e o contraditório em que pese existir a Constituição Federal a lei federal nós temos uma legislação como eu falei de 91 que necessita ser atualizada e melhor regrada. Então, trazendo esse novo dispositivo isso obviamente que daqui para frente ele possibilitará uma maior transparência uma maior participação dos cidadãos junto à administração pública nas ações da administração pública e também visando modernizar a própria administração pública. Então, claro que ele visa também não apenas penalizar mas sancionar aqueles servidores públicos ou a própria administração pública que porventura violar essas prerrogativas mas obviamente que ele traz por trás no seu bojo no seu cotejo esses instrumentos de administração pública mais modernos mais eficientes e mais adequados ao que se pretende fazer e o que se necessita fazer em termos de administração pública hoje no país. Então, com essas palavras senhores vereadores e também público que nos assiste nós gostaríamos de deixar nossa mensagem do Poder Executivo o qual com muita felicidade nós estamos encaminhando os andamentos seguintes perante essa comissão nesse projeto de lei e aguardamos também da parte do Poder Legislativo a aprovação com maior brevidade desse projeto de lei que como eu falei vai trazer uma série de benefícios e também visa qualificar a legislação pública municipal então seria nesse sentido e agradecer também e colocar à disposição a administração pública a essa Casa Legislativa e também a OAB o qual também a gente traz também o nosso abraço e a nossa parceria no sentido de sempre desenvolver instrumentos e atividades em prol também do cidadão de Santa Maria então muito obrigado Obrigado Eduardo Marcos Pergunto se alguém mais gostaria de se manifestar Pode ficar à vontade colega Saudar a todos os presentes realmente como o vereador falou falar depois do nosso presidente intimida o vocabulário dele é muito amplo eu me formei um pouco tarde fora do tempo mas eu sou advogado atuante gosto da advocacia represento meus clientes veemente na busca do direito deles e eu já passei por essas situações que o nosso presidente falou já inclusive outro dia liguei para ele e ele me atendeu de pronto na hora sobre um atrito que eu tive com o delegado outra vez no SPC que apesar de eu ter a procuração exigir o reconhecimento de firma ele me atendeu de pronto e me orientou eu queria fazer um aditivo uma uma lembrança um comentário do artigo 7º do nosso estatuto onde tem uma prerrogativa que diz referente a essa matéria que está sendo tratada onde diz que o advogado tem o direito de ingressar em qualquer no inciso C do artigo 7º o advogado tem o direito de ingressar em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele eu já precisei na prefeitura porque fecha uma hora depois da uma e fui barrado lá na entrada pelo guarda porque está fora de horário eu expliquei eu sou advogado preciso ver um documento ligou para lá e tudo mas enfim consegui ligar para a pessoa lá dentro a pessoa ligou autorizou eu subi mas é uma prerrogativa que a gente tem de poder ingressar no recinto público em qualquer horário mesmo que esteja fechado eu entendo nessa interpretação doutor presidente desde que se ache um servidor lá presente para colher prova porque muitas vezes nós estamos com o prazo em cima do laço e a gente precisa daquela prova lá e lembrou no último momento e essa prerrogativa o servidor público ele tem que ter conhecimento que o advogado pode ingressar em qualquer horário desde que se ache presente um servidor dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado essa prerrogativa é importante na prefeitura se tratando ali que tem uma uma grande gama ali de processos ali de execução de IPTU eu atuo em alguns deles e tem bastante controvérsia a gente precisa colher provas atualizar as execuções e aí é importante que esse conhecimento servidor que tenha lá dentro mesmo fora de horário atento eu queria fazer outra uma outra um outro comentário é fora da 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 desse do assunto dessa reunião uma sugestão para o vereador Pozobon meu amigo fui cliente do do pai dele a respeito do direito do consumidor eu tenho notado nos mercados a gente chega é uma confusão de preço e tu vai procurar o preço de um produto e tem que andar pelo mercado inteiro e aquele leitor não funciona e tu vai em todo mercado eu creio que a competência é municipal legislar sobre isso e essas as empresas tem amplas condições de fornecer que em cada corredor tivesse um um leitor às vezes tem um dois só no mercado monstro tem que em todo mercado aqueles preços são confusos que houvesse um projeto de lei obrigando eles a colocar em cada corredor um leitor de código de barras agradeço a todos o presidente obrigado colega pergunto alguém gostaria de se manifestar ainda então vamos partir para o encerramento já a proposta da instação que o colega fez do acesso que o advogado que é garantido ao advogado e que eu quero trazer aqui uma elucidação para os que não conhecem a lei 8.906 de 1994 votada pelo congresso nacional sancionada por sua excelência ou então presidenta da república portão lei federal oponível a todos o denominado estatuto da advocacia que refere a esta prerrogativa de acesso a qualquer lugar ambiente autarquia público ou privado do advogado em diligência profissional com efeito com que nós temos que ter alguma parcimônia também o espírito do legislador às vezes se rende à circunstância e é óbvio que o que a ordem quer entendam vejam só as dicotomias a ordem não quer a desordem nós não queremos advogados empunhando a carteira e querendo entrar nos prédios públicos a qualquer momento tampouco subjugando um servidor público dizendo que se o prefeito não está ele pode entrar no gabinete se o presidente da câmara não está ele pode entrar no gabinete é lei federal ele é advogado afinal de contas mesmo que esteja no exercício da profissão nós não vamos objetivar e tampouco vamos engessar todos os atos humanos em lei isso aí é sabido mais que leis o direito é materializado pelo bom senso e essa lei vem a efeito também para reforçar um outro fator de proteção da cidadania inclusive dos cofres públicos nós nos postamos aí diante de legislativo executivo e judiciário os dois primeiros onde as esferas federativas permitem que haja um judiciário municipal com um agravante a sensação da impunidade aqueles que eu quero repetir são poucos mas que incomodam tanto quanto dentro da advocacia convenhamos que é o agravamento das despesas públicas com indenizações a responsabilidade civil objetiva do estado confere ao cidadão a possibilidade dele desmoralizado ofendido ou mesmo prejudicado patrimonialmente por um equívoco funcional de um agente estatal ou municipal ou federal ou estadual ele demanda diretamente contra o estado que é quem tem o poderio dos cofres claro que ao estado assegura a possibilidade da ação judicial de regresso mas aí eu vos pergunto pergunto para o senhor procurador o senhor secretário que foi procurador desta casa representante do sindicato pena não haver nenhum procurador do município que estrutura na procuradoria geral do município de Santa Maria por exemplo para fazer as ações de regresso acompanhá-las pagar custas judiciais para aí então aquele causador de uma condenação que onerou o ente venha ressarcir os cofres públicos suas excelências suas senhorias tem noção da dimensão do número de ações de regressos que são deixadas de serem interpostas em função da falta de uma estrutura de pessoal que está cada vez mais minguando os vícios funcionais do oravante então sancionáveis também por lei municipal precisam arder no lombo de quem comete não no meu que sou respeitador da lei não no do secretário ou do vereador que afinal de contas paga impostos e desses impostos vamos indenizar os maus feitos deste ou daquele agente que depois jamais compensará os cofres estatais esse sem número de indenizações por dano moral por exemplo contra a união contra o estado confesso que não sei como estejam contra o município mas creio que não sejam tão significativos a ponto de tudo isso tem pois então tudo isso foi cometido por alguém e este alguém vai sentir no próprio couro agora porque antes era aquela coisa isso não é problema meu tem que acabar convenhamos é um fator a mais que eu trago para solidificar a pertinência do que nós estamos propondo e que repito felizmente foi bem recebida tanto pelo parlamento e eu espero que tenhamos essa recepção no plenário mas para demonstrar que nesta matéria como em tudo em que a ordem se miscui não há um interesse de classe pura e simples o que por si já não seria pecado mas há um interesse cidadão preemente porque afinal de contas ordem advocacia e cidadania não são paralelas são mais ou menos como dizia o doutor Ovidio Batista da Silva a concepção do condomínio tu não o materializa fisicamente ele é uma alma que caminha e um permeia o outro caminham juntas não há conquista para a advocacia que não venha beneficiar a cidadania e vice-versa mais uma vez tivemos uma aula do nosso presidente e a fim de evitar tautologias eu vou ratificar tudo que o nosso presidente falou pergunto se alguém mais gostaria de se manifestar sendo assim então encaminhamos para a parte final alertando e comunicando a nossa comunidade que nos assiste e a nossa própria subseção que as emendas elas abrem a partir da manhã se alguém desejar alterar alguma coisa que foi lida aqui abre dia 21 e vai até o dia 5 de dezembro então são 15 dias para apresentação de emendas eu desejar então agradecer também a presteza da nossa servidora Lucélia demais membros aqui da casa da nossa imprensa e vereador Demar alguma saudação final então mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo e declaro encerrada a nossa audiência pública muito obrigado por a presença de todos e aí Legenda Adriana Zanotto